180, 180, bora! E ela me falou que não sabia dançar E ainda não tinha nada de apostar Falei que é tranquilo, eu vou te ensinar E faço toda a vida, eu vou te apagar Você vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não soube, me chama, a voz que eu consigo Se ganha pressão, que já vai começar Não tem muito segredo, é só você, eu já morri 180, 180, 80, 180, 180 180, 180, 360 E faço toda a vida, eu consigo E AIDS, eita, eu vou te ensinar E agora eu me achar, eu consigo 180, 180, 180 180, 180, 180 180, 170 E passou toda a vida, eu consigo E se joining, avan a sua naia Eu consigo beschäft скurro Se sou show! Ai, 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 acima da papai E ela me falou que não sabe dançar E se eu não te abencar a minha mocha Só me vindo tranquilo, eu vou te ensinar É fácil que ela briga com a boca do pé E vai ficar maluca e vai acontecer Não só me enxergo, eu não vou desculpas E se eu não te engano, a gente não vai começar A primeira segreda é só você me afirmou Cento eito, 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 cento eito Isso esqueça. Quem gostou faz barulho e curiço vai ter